Olá, seja muito bem-vindo, Papa Fênix III, História, em honra e memória. Não se opor ao erro é aprovado, e não defender a verdade é suprimido. E a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Fênix III é geralmente considerado um antipapa devido a controvérsias em sua eleição e papado, tendo sido colocado no trono papal no 356, quando o Papa Libério foi banido pelo Imperador Constâncio II, por se recusar a subscrever a sentença de condenação contra Atanásio de Alexandria. A eleição de Félix opunha-se aos desejos do clero do povo e à cerimônia da sua consagração. Foi oficiada por religiosos da corte. No ano 357, sob o pedido urgente de um grupo influente de nobres romanos, Constâncio concordou libertar Libério com a condição de que este assinasse o credo sem aliança, em detrimento do credo de Eliceia. Constâncio ainda tentou a partilha do poder papal por Libério e Félix, mas Libério, ao entrar em Roma no ano seguinte, foi recebido por todas as classes com tanto entusiasmo que Félix se sentiu forçado a sair imediatamente de rua. Quanto ao resto da sua vida, pouco se sabe e os relatos são contraditórios. Faleceu em 22 de novembro do ano 365. Conta-se que durante o papado de Gregório XIII, foi discutida a presença de Félix na lista de papas e para procurar ajuda divina na decisão, abriu-se o seu sarcófago. Foi reportado ter encontrado as palavras Papa e Marte, inscrita no seu corpo. Por conta disso, foi contabilizado na lista dos papas como Félix II. Um ano antes de sua posse, o imperador do Oriente, Zenão, promulgara o Enótico, uma só natureza. Um documento cujos termos pareciam favorecer o homofisismo, que o concílio de Calcedônia condenara no ano 451. Enviou embaixadores a Constantinopla para que procurassem entrar em apoio com Acácio, patriarca daquela cidade, que foi o grande inspirador do documento. Sobre a proteção imperial, Acácio não abdicou de seus ideais e tentou corromper os legados pontifícios e, por isso, foi excomungado. Iniciava-se assim as desavenças com o patriarcado de Constantinopla, originando a divisão da Igreja Oriental, também chamado de Cisma de Acácio. Zenão incentivou Teodorico, rei dos ostrogodos, a lutar contra Odoá, amigo e protetor do Papa. Teodorico venceu e se tornou rei da Itália, porém, tanto o imperador como o Papa já haviam morrido. Foi considerado um santo mártir, mas aparentemente morreu de causas naturais no ano 492. É o único Papa que está sepultado na Basílica de São Paulo, Estramuros. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima. Agradecimentos da Igreja Horizonte. Agradecimentos da Igreja Horizonte. Amém.